Um dia, a humanidade aceitou uma verdade simples. A de que eles não estavam sozinhos neste universo. Alguns mundos, o homem acreditava serem os lares dos seus deuses. Outros, eles sabiam que deviam temer. De um reino frio e sombrio, surgiram os gigantes de gelo. Ameaçando mergulhar o mundo dos mortais em uma nova era glacial. Mas a humanidade não enfrentaria sozinha essa ameaça. A humanidade não enfrentava. Os nossos exércitos expulsaram os gigantes de gelo de volta para o mundo deles. O preço foi alto. Mas no fim, o rei deles caiu. E a fonte do poder deles lhes foi tirada. Com o fim da última grande guerra, nós nos retiramos dos outros mundos. E voltamos para a casa. Para o reino eterno. Asgard. Aqui nós permanecemos como um símbolo de esperança, brilhando através das estrelas. E embora tenhamos caído nos mitos e lendas dos homens, foi Asgard e seus guerreiros.